A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os aspectos da vida são iguais Para todo mundo e em qualquer lugar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As noites A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL